Música Eu comemoro a paz que tá, entendeu? O lugar tá muito tranquilo, tá seguro, eu comemoro isso, é segurança, eu comemoro a paz, eu comemoro os moradores, as crianças estão felizes andando pra lá, pra cá brincando, se divertindo. Meu filho feliz pra caramba, joga futebol aqui, joga futebol ali. A geração agora já é outra, diferente da nossa, já não vai pegar essa conturbação que era tiroteio, a gente não tinha hora pra chegar, eu lembro que eu saía pra festa e não tinha hora pra voltar, tinha que dormir na pracinha, esperar clarear pra poder subir pra casa. Você hoje ganha dinheiro aqui? Ganho, com certeza, e vou ganhar mais, porque vou botar ainda aula de dança que não tem. Então, além de tudo, a segurança mexeu no seu bolso, né? Com certeza, pro lado bom. E no futuro do seu filho também? Com certeza, tem que pensar nele sempre. Vai ter um Natal, o Papai Noel vai vir mais gordinho. Ah, não, sempre, já veio a gordinha, ele só vive pedindo bicicleta, playstation, não sei, x, não sei das quantas. E hoje tá melhor, você vai conseguir oferecer coisas pra ele que você não teve? Com certeza, já ofereci já na luta e tô aí oferecendo mais e mais. A ideia é essa, a gente prosperar, trabalhar bastante, trabalhar dentro de casa, que é a melhor coisa. A gente poder trabalhar no lugar que a gente vive, sem essa de que, ah, eu tô trabalhando dentro de Santa Marta. Não, trabalho dentro de casa, dentro de Santa Marta. Hoje a gente tem esse local aqui, um espaço de festa com uma vista bacana, pra gente fazer os eventos, as festas aqui. E o diferencial daqui é que a gente tá no pé do Cristo Redentor. A gente tinha amigos que, ah, não, eu não vou no Santa Marta, Deus me livre. Hoje eles me ligam querendo passear, querendo vir conhecer, querendo fazer churrasco na laje. Quer dizer, nunca ia imaginar que tanto muito, o movimento grande de gringo, que antigamente vinha gringo, mas não era o movimento que ia agora, Santa Marta mudou muito com a OPP. Aí você imagina, moradores, turistas e tal, a comunidade tá muito bem movimentada, entendeu? Tá um lugar seguro, dá pra se circular, se andar, ficar de dia à noite, sem perigo nenhum, entendeu? Aí é muito mais fácil, você fazer agora, a gente tem um salão aqui que as pessoas de fora querem alugar, pessoas daqui querem alugar, a gente abrange tudo no Lajão Cultural. Quem quiser uma festa é só vir aqui. Quem quiser uma festa é só vir aqui pro Santa Marta, curtir o Lajão Cultural, uma vista bacana, teto solar, DJ, iluminação, pode vir.